Cê dorme e acorda comigo Quer sempre saber onde eu tô Conheço sua intimidade O jeito que cê gosta de fazer amor Se eu sumo por uma semana Cê briga e reclama que tá com saudade Mas quando alguém te pergunta Cê fala que entre a gente é só amizade Tá virando a cara pra quem vira seu olho Na cama, no quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo Amigo é o caramba Tá virando a cara Pra quem vira seu olho Na cama, no quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo Amigo é o caramba Você dorme e acorda comigo Amigo é sempre saber onde eu tô Tá virando a cara pra quem vira seu olho Tá virando a cara pra quem vira seu olho Na cama, na cama, no quarto fala que me ama Na rua diz que eu sou amigo Amigo é o caramba Amigo é o caramba Amigo é o caramba